Olá, hoje eu estou aqui na cidade de Brumadinho, vou estar indo agora no Parque das Cachoeiras levar alegria para todas as crianças. Eu desejo a todos vocês felicidade, saúde, prosperidade. É um prazer e bom estar aqui com vocês, nesse dia tão especial, mas nós nunca podemos esquecer, porque dia 25 de dezembro é Natal e é aniversário de Jesus Cristo, tá? E Papai Noel é apenas um personagem que traz os poderes, mas nós temos que lembrar do dia 25 de Jesus, pediu muita saúde, prosperidade e, principalmente, quem gosta de estudar aqui? E ontem, foi o aniversário de Brumadinho, 83 anos, vamos ao Parque das Cachoeiras. E ontem, foi o aniversário de Brumadinho, 83 anos, vamos ao Parque das Cachoeiras, E ontem, foi o aniversário de Brumadinho, 83 anos, vamos ao Parque das Cachoeiras,